O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou Quantos pães tendes? Eles responderam Sete E alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da Salvação Glória a Deus Hoje, primeiro de dezembro de 2021, estamos na primeira semana do advento, na quarta-feira, E nós nos deparamos com Essa questão aqui Aonde Jesus dá de comer Porque as pessoas estavam Com muita fome E ele percebeu Que as pessoas estavam com fome E ele quis dar O alimento Uma coisa importante O que isso É uma pergunta que nós poderíamos fazer Nós estamos no tempo do advento Estamos Nos preparando para Celebrar o Natal do Senhor A sua primeira vinda Mas ao mesmo tempo Nós estamos nos preparando Para a sua segunda vinda Vinda Que vai se dar A qualquer momento E nós não sabemos E a igreja coloca justamente Essa passagem do evangelho Onde Jesus Faz essa multiplicação dos pães Vejamos na Primeira leitura Que é do profeta Isaías Capítulo 25 De 6 a 10 a Ele diz assim Naquele dia O Senhor dos Exércitos Dará neste monte Para todos os povos Um banquete De ricas iguarias Regado com vinho puro Servido de pratos deliciosos E dos mais finos vinhos Nesse monte Mas Que monte É esse Lá Em Jerusalém Existe O Monte Sião Primeiramente Nós Precisamos saber Que Jerusalém Está no monte Por isso Quando fala Se vai para Jerusalém Não se vai Descendo Para Jerusalém Se sobe Para Jerusalém E ali Tem o monte O monte Sião E é nesse Monte Sião Que está o Templo de Jerusalém E ali O sacrifício É Da antiga Aliança Era Oferecido Lá no monte Sião E é justamente Nesse monte Sião Que Jesus Foi Crucificado E nesse Monte Sião Na Quinta Feira Santa Jesus Falou Para os Discípulos Isto é Meu corpo Isto é Meu sangue Ali Foi Instituído O Novo Sacerdócio O Sacerdócio Da nova Aliança E Nesse Mesmo Lugar Naquela Noite De Quinta Feira Santa Jesus Instituiu A Eucaristia Ao mesmo Tempo Que Isaías Há uns Quatrocentos Anos Atrás Mais ou Menos Ele Fala Que Num monte Vai ser Dado Um Alimento De Ricas Iguarias Isso Aqui É uma Metáfora Enquanto As pessoas Estavam Pensando Que eles Iam lá Nesse Monte Trazendo Uma Linguagem Mais Popular Para nós Aqui Brasileiro Nesse Monte Vai ter Um Churrasco O Pessoal Estaria Tudo Com Fome Lá Se Faria Um Churrasco Uma Linguagem Mais Humana Deus Estava Falando Do Sacrifício Da Missa Que Iria Acontecer E Da Eucaristia Que Seria O Nosso Alimento O Corpo Do Senhor Jesus Que Está Presente Na Sua Divindade E Na Sua Humanidade Hoje Ele Se Encontra No céu Mas Se Encontra Nos Altares Quando O Sacerdote Coloca O Pão E O Vinho Para Serem Transubstanciados Ele Fala Até De Vinho O Vinho Que É Colocado E Vai Se Transformar Vai Se Transubstanciar No Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Então Nesse Monte Deus Vai Nos Dar O Alimento Aí Jesus Hoje Está Ali Em Outro Monte Que Não É O Monte Sião Estava Ali Pregando O Evangelho E Ele Viu Que O Povo Estava Com Fome Eles Não Podem Ir Para Casa Olha Eles Não Podem Retornar Para Casa Sem O Alimento Tem Alguma Coisa Aí Para Comer Ah Tem Né Aqui É É São Mateus Que Está Falando Da Multiplicação Dos Pães Aqui Não É A Multiplicação Dos Pães Segundo O Evangelho São João No Capítulo 6 E Aqui Ele Diz Quantos Pães Tendes Ele Responderam Sete E Alguns Peixinhos E Jesus Jesus Mandou Que A Muitidão Se Sentasse Pelo Chão Depois Pegou Sete Pães E Peixes Deu Graças Ao Gesto Do Sacerdote Na Hora Da Missa Ele Pega O Pão Ele Pega O Vinho Ele Dá Graças Depois Este é Meu Corpo Este é Meu Sangue E Dá Para O Povo Se Alimentar E Aqui Né E os Dava A Novos Discípulos Que Serão Os Novos Sacerdotes Também Do Novo Testamento E Vai Dar De Comer Para Essas Pessoas Então Vejam Enquanto Nós Nos Preparamos Para Celebrar A Primeira Vinda Do Senhor Ele Já Veio Já Nos Salvou Já Retornou Para Casa Do Pai E Disse Que Iria Voltar E Ao Mesmo Tempo Nós Esperamos A Segunda Vinda Dele Que Pode Ser A Qualquer Momento Deus Nos Dá O Alimento Que Vai Nos Fortalecer Nessa Caminhada Então Todos Os Dias Nós Primeiramente Todos Os Domingos A Igreja A Igreja Católica Ela Se Reúne Para Receber Jesus Que Vem A Nós Na Sua Presença Eucarística Vinde Senhor Jesus Senhor Eu Não Sou Digno Nós Vimos Esses Dias Eu Não Sou Digno De Que Tu Entres Na Minha Casa No Meu Coração Mas Diz Só Uma Palavra E Eu Serei Salvo Então A Comunidade Católica Se Reúne Para Nesse Tempo Entre A Primeira E A Segunda Nós Recebermos Ele Que Vai Nos Dar Força Porque Sem a Eucaristia Nós Não Vamos Conseguir Aguardar O Senhor Na Fidelidade Sem a Eucaristia Nós Não Vamos Estar Prontos Para Recebê-lo Quando Ele Vier Na Sua Glória Para Buscar Os Seus Eleitos Então O Senhor Nos Dá O Alimento Esse Alimento Para Nós Católicos Ele Precisa Ser Desejado E Muito Desejado A Minha Alma Tem Fome De Deus É Assim Que Nós Católicos Deveríamos Caminhar Dia A Por Dia A Minha Alma Tem Fome De Deus Eu Preciso Me Alimentar De Deus Porque Se Eu Não Me Alimentar Dele Satanás Vai Me Desviar E Aí Eu Não Vou Estar Preparado Para Recebê-lo Porque A Missão De Satanás É Nos Desviar E Ele Vai Colocando Em Nós Outros Desejos Desejos Não São Os Desejos De Deus Eu Vou Fazer Uma Comparação Para Vocês Entenderem Como É Que Nós Como É Que Nós Deveríamos Estar Eu Não Sei Se Vocês Já Viram Uma Pessoa Que É Viciada Aquela Que É Dependente Da Bebida Dependente Da Droga Hoje Tem Pessoas Que São Dependentes Até Da Internet Se Você Tirar Ela Morre Imagina Aquele Que É Dependente Do Álcool Ele Vive Para O Álcool Ele Quer O Álcool Ele Dorme Ele Acorda Pensando No Álcool Ou Na Droga Ele Vive Para Droga Ele Dá Vida Pela Droga Ele Tem Vontade Ele Não Consegue Viver Sem Aquilo Isso É Um Vício Vou Usar O termo Agora Para Entendermos A igreja Católica Deveria Ser Viciada Da Eucaristia Entenderam O exemplo Que eu dei Agora Esse Vício Eu Preciso Da Eucaristia Eu Necessito Receber Jesus Sem Ele Eu Não Consigo Viver Então Deveria Ser Eu Acordo Eu Durmo Eu Acordo Pensando Eu Preciso Saciar Minha Alma Se Eu Não Saciar Minha Alma Dele Eu Morro Como é Que o Dependente Fica Se não Tem Ele Fica Assim Tremendo Como é Como é O nome Que se Dá Quando Isso Aquela Aquela Abstinência Que dá Na pessoa Porque não Comer Ela fica Ali Eu Preciso Eu Preciso A igreja Deveria Estar Assim Nós Não Podemos Acostumar De Ficar Sem Eucaristia Infelizmente A Pandemia Que Deveria Ter Causado No Coração Dos Católicos Essa Abstinência Esse Desejo Reverteu Para Muitos Muitos Acostumaram Ficaram Sem Eucaristia Agora Voltou As Celebrações Esperemos Que já Está Falando De Um Novo Surto Da Pandemia Esperemos Em Deus Que as Igrejas Não Venham A Fechar Espero Que as Autoridades Eclesiastes Tenham Até Apreendido E Vamos Dar Com Decreto Sem Decreto Espero Que isso Tenha Levado A Esse Aprendizado Mas Você Vê No Início As Pessoas Elas Até Que Ficaram Nós Precisamos De Eucaristia Nós Precisamos Da Eucaristia Precisamos Da Eucaristia Depois Acostumaram E agora Estamos Sem Eucaristia Mesmo Com a igreja Aberta Claro Tem Graças a Deus Tem um grupo Que persevera Que lutou Nesse tempo Fez Tudo Comungaram Participaram Do Santo Sacrifício Do Senhor E continuam Firme Mas tem Outros Que acostumaram Então Então Realmente Essas Pessoas Elas Praticavam Apenas Um Ato Elas Não Tinham Fome De Deus Foi Algo Que Eles Aprenderam Com Os Pais E Agora Tanto Faz Como Tanto Fez A gente Assiste Em Casa Pela TV Não Cair Mais Para Presença Porque O Sacramento É Presença Não Tiveram Essa Fome Essa Sede Essa Necessidade Eu Fico Impressionado Uma Pessoa Que se Dizia Assim Católica Até De Missa Diária Porque Primeiramente Eu falei Só Da Missa Dominical Mas Graças a Deus As pessoas Estão Descobrindo Que Elas Não Precisam Só No Domingo Elas Precisam Também Na Segunda Na Terça Na Quarta Na Quinta Na Sexta No Sábado No Domingo Na Segunda E Assim Por Diante Elas Descobriram Essa Necessidade Mas Eu Fico Impressionado Como Um Católico Que Estava Nessa Situação Aí Eles Mudam E Vão Para Essas Seitas E De Um Dia Para O Outro Eles Ficam Sem Eucaristia E Parece Que Não Faz Falta Eu Não Entendo Agora Eu Encontrei Jesus Vocês Querem Um Encontro Maior Um Encontro Pessoal E É Pessoal Mesmo Com Jesus Do Que Na Eucaristia Existe Um Encontro Pessoal Melhor Do Que Esse As As Eu Fico Vendo As Pessoal Dizerem Ainda Não Tive Meu Encontro Pessoal Com Jesus Cristo Eu Pergunto Para Elas Você Comunga Sim Então Você Está Querendo O Mais Está Querendo A Emoção Encontro Pessoal Com Jesus Com Emoção Isso É Coisa De Protestante Isso É Coisa De Evangelho Os Evangelho Dizem Assim Eu Tive Meu Encontro Pessoal Com Jesus Como Foi Assim Foi Assim Sentiu Estremeceu Tudo Por Dentro De Minha Aquela Coisa Toda Não Isso É Muitas Vezes É Emoção Encontro Pessoal Com Jesus Cristo Se Dá Na Eucaristia Isto É Meu Corpo Isto É Meu Sangue O Corpo De Cristo E Nós Dizemos Amém E Ali Nós Temos O Nosso Encontro Pessoal Deus Entra Dentro De Nós E Ali Nós Ficamos Com Ele Que É Encontro Pessoal Maior Do Que Esse Não Tem Meus Irmãos Ou Nós Acreditamos Que Jesus Está Presente Na Eucaristia Ou Realmente Nós Vamos Ficar A Cata De Emoções Para Dizer Que Agora Eu Me Encontrei Com Jesus Não Nós Encontramos Com Jesus O Primeiro Momento O Primeiro Encontro Pessoal Que Você Teve Com Jesus Cristo Pessoal Mesmo De Presença Dele Foi Na Sua Primeira Comunhão Imagine Santa Baquita Na Hora Que Ela Recebeu Jesus Pela Primeira Vez Ela Diz Que A Alma Dela Entrou Numa Alegria Tão Grande Que Ela Não Podia Imaginar Ela Não Tinha Nem Como Explicar Aquele Momento Encontro Pessoal Com Jesus Cristo Então Eu Pergunto Como é Que Um Católico Deixa A Igreja Católica Para Ficar Sem Jesus Jesus Como é Que Vai Se Preparar Para Vinda Para Segunda Vinda dele Como São São Paulo Fala na Primeira Carta Os Coríntios Lá No Capítulo 11 Quando Ele Fala A Respeito Da Eucaristia Ele Diz Que Esse Sacrifício Ele Precisa Acontecer Até Que Jesus Venha Imagina Ao Mesmo Tempo Que Nós Esperamos Ele Vir Isso É um Mistério Insondável Que A Nossa Inteligência É Muito Pequena Para Entender Ao Mesmo Tempo Que Nós Esperamos Ele Voltar Ele Já Está Aqui Em Nós Ao Mesmo Tempo Que Ele Vem Na Glória Nós Já O Recebemos Ele Todo Dia Ele Está Aqui Dentro de Nós Dá Para Entender Isso Não Dá Mas Eu creio Por isso Que Para mim É Mais Importante Eu Celebrar Missa De Manhã Por Que Eu Gosto Celebrar A Missa De Manhã É O Primeiro Ato Do Meu Dia Receber Deus A Pessoa Passa O Dia Todo Briga Com Um Briga Com Outro Discute Com Um Discute Com Outro Tanta Preocupação Na Cabeça E Tal Aí Vai Para Missa Não Sei Em Que Horário Tudo Correndo Tudo Agitado Para Receber Deus A gente Tem Que Receber Deus Na Calmaria Como O Salmista Diz Já De Manhã Minha Alma Já Anseia Por Deus Até Mesmo Antes Do Sol Vir Eu Já Estou Indo Em Busca Dele Imagina Todo Dia Quando Eu Acordo Digo Nossa Vou Me Preparar Para Celebrar A Missa Porque Eu Preciso Receber O Meu Deus Porque Sem Ele Como É Que Eu Vou Conseguir Viver O Dia Tanta Bordoada Daqui Bordoada De Lá Tanta Situação Que Vem O Que Me Dá Força É Essa Eucaristia Que Eu Celebro Já Cedo Porque Aí Eu Vou Estar Pronto Para Lutar Contra O Pecado Lutar Contra As Adversidades As Situações Aí Nessa Eucaristia Esse Jesus Que Eu Recebo Já Cedo Que Eu Vou Pedir A Ele Senhor Dá Me Paciência Nessa Situação Porque Dá Vontade Dá Um Burro Na Cara Mas Me Me Ajuda Segura Minha Mão Jesus Ele Vai Me Segurar Porque Eu Já Recebi Porque Sem Eucaristia Eu Fico Irracional Eu Fico Igual Um Animal Como O Animal Ele É Irracional E Ele Não Precisa De Deus Vai Mexer Com Animal Para Você Ver O Que Ele Vai Fazer Com Você Você Não Vai Avançar Mas Com A Eucaristia Que Eu Recebo E Eu Preciso Encontrar O Melhor Quando Jesus Vier Na Sua Glória Ele Precisa Me Encontrar Na Paz Do Senhor Jesus Então Eu Já Recebo Ele Para Nos Momentos Das Coisas Do Dia A Dia Eu Estar Ali Sabe Em Paz Com Tranquilidade Porque Sem Jesus Eu Não sou Nada Eu Já Contei Aqui Para Vocês Que Logo Quando Eu Conheci Assim Lá No Início A Renovação Carismática Tenho Muito Que Agradecer A Renovação Carismática Foi Meu irmão Que Me Levou Sem Ela Eu Não Sei Onde É Que Eu Estaria Hoje Não Não Sei Onde É Que Estaria Claro Com Decorrer Do Tempo A A A A A A De Oração Mas Na Minha Na Verdade A Minha Alma Tinha Sede De Deus Fome De Deus Mas Eu Ainda Não Tinha Entendido Que Tudo Estava Na Missa E Aí Eu Participando De Um Encontro O O Nome Desse Padre É O Fradão Nem Se Ele É Vivo Ainda Aí O Fradão No Retiro Que Nós Estávamos Participando Ele Começou A Falar Da Missa O Que É O Sacrifício Da Missa Falou Da Eucaristia Falava Que Para Nós Recebermos Jesus Precisávamos Estar Sempre Em estado De Graça Nunca Permitir Que O Pecado Entrasse O Mortal Que O Pecado Tomasse Conta Da Nossa Alma Porque Senão Nós Não Podíamos Receber Senão Nós Iriamos Cometer O Sacrilégio Eu Não Sei Quando Eu Vi Aquele Padre Falando Tudo Aquilo Eu Disse Agora Eu Vou Para Missa Eu Comecei A Participar Da Missa Era Quatro Missas Por Dia Que Participava Tamanha Era Minha Necessidade E Todo Dia Eu Me Confessar Como Eu Sempre Conto Aqui Para Vocês Toda Missa Que Eu Chamava O Padre Para Me Confessar Meu filho Você Não Tem Mais Pecado Não Porque Eu queria Receber Jesus Em estado De Graça Eu Não Queria Receber Jesus E Cometer Sacrilégio De Pecado E Aí Quando Eu Viajava Para Algum Lugar Eu Já Procurava Saber Horário De Saber Qual Horário De Missa Porque Eu Tinha Que Participar Da Missa E Aí Partir Daí Eu Eu Vivia Da Missa Eu Vivia Da E Vivo Da E E E Hoje Até Que Graças A Deus Eu Encontrei Minha Vocação Aquela Palavra De ontem Do Evangelho De Hoje Em Diante Tu Serás Pescador De Homem Essa Foi A Palavra Chave Para Eu Ser Sacerdote Mas Vocês Sabem Que Já Quando A Minha Bisavó Me Tirou Lá Da Barriga Da Minha Mãe Ela Disse O Nome Dele Será José Ele Vai Ser Padre Minha Mãe Minha Pai Vieram Me Contar Numa Páscoa Que Aconteceu Aqui Na Canção Nova Eu Já Era Sacerdote Eles Nunca Me Contaram Isso E Aos Dezenove Anos Eu Me Encontro Com Esse Desejo De Ser Sacerdote Imagina Aquele Desejo Dentro De Mim De Entender Que No Momento Em Que Eu Impusesse As Minhas Mãos No Pão E No Vim Iria Se Transformar Transubstanciar No Corpo E No Sangue De Jesus Eu Já Não Iria Mais Depender De Padres Para Eu Comungar Eu Mesmo Já Iria Fazer Aquilo Eu Me Lembro Dos meus Primeiros Anos De Padre Quando Eu Impunha As Mãos Para Consagrar Minhas Mãos Ficavam Quentes Elas Ficavam Quentes E Daí Então Meus Irmãos Ficassem Celebrar Missa Jamais Na Minha Vida Eu Gosto Muito De Jogar Futebol Eu Gosto Dos Esportes Eu Jogo Volo Jogo Basquete Tudo Esses Jogos Aí Eu Jogo Modéstia Apart Não Sou Ruim Não Eu Sou Bom Aí O pessoal Hoje Me olha Pensa Que Meu pai Até Dizia Que se Eu Não Fosse Padre Eu Seria Jogador De Futebol E Como Eu Gosto Muito De Jogar Futebol Um Dia Fiquei Pensando Assim Ah Vou Parar De Jogar Futebol Sabe Por Vai Lá Que Eu Quebre A Minha Perna Aí Vou Ficar Com Minha Perna Levantada Lá E Vou Ficar Sem Celebrar Missa Parei De Jogar Bola Para Não Ficar Sem Celebrar Missa Claro Que As Fatalidades Elas Acontecem Mas Veja A Cabeça Vinha Eu Não Vou Jogar Bola Porque Eu Posso Quebrar Minha Perna De Repente Vou Ficar Com A Perna Para Cime Um Lugar Que Eu Não Possa Celebrar Missa Você Vai Ver O Vai Acontecer Em Uma Semana Eu Morro Primeiro Porque Eu Não Celebrei Segundo Porque Vai Uma Tristeza Muito Grande Na Minha Alma Vou Ficar Numa Depressão Tão Grande Terceiro Não Vou Poder Comungar Então Só Me Resta Morrer Aí Eu Acordo Cedo Para Celebrar Porque A Minha Alma Tem Sede De Deus Então Eu Termino Essa Homilia Dizendo Para Vocês O Seguinte Você Que É Católico Não Deixe Satanás Tirar De Você O Gosto Da Missa A Necessidade Da Missa O Desejo De Receber Jesus Até Que Ele Venha E Você Que É Católico Que Abandonou A Igreja Católica Porque Eu Sei Que Tem Muita Gente Que Ouve Essas Homilias Que São Enviadas Aqui Então Hoje No Dia Primeiro De 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 2021 Estou Dizendo Para Você Por Que Você Não Volta Você Ficou Só Com A Palavra De Deus Palavra De Deus Tem Aqui Também Você Está Mancando Você Está Andando Com uma Perna Só Você Precisa Andar Com as Duas Palavra De Deus Sim O Ensinamento Da Igreja Através Do Magistério A Tradição Oral Esse É O Primeiro Catecismo Doutrina Isso Sacia A Alma Também Para Ela Ser Completa Precisa Da Eucaristia Por Que Você Não Volta Larga Esse Orgulho Você Deixou A Igreja Católica Só Porque Um Padre Não Te Atendeu Bem Bem A Igreja Católica Não Tem Só Um Padre Tem Muitos Por Causa De Um Agora Você Abandonou A Igreja Católica Por Caio De Uma situação E Ficou Sem Eucaristia Ainda Mais Que Jesus Disse Que Eu Ressuscitarei No Último Dia Então Significa Que Quem Não Come E Não Bebe Não Vai Ressuscitar Não Vai Para o Céu Você Quer Mais Clareza Do Que Isso Aquele Que Come Da Minha Carne Bebe Meu Senhor Que Permanece Em Eu Permaneço Nele Na Sua Presença Real E Você Ficou Assim Se Abandonou A Igreja Atrás De Martinho Lutero Fica Com Fica Com Pedro Martinho Lutero Estava Decepcionado Com A Igreja Pedro Não Fica Com Pedro Recebe Jesus E Espera Ele Chegar Mancar Não Sei Como É Que Você Está Conseguindo Andar Com Um Pé Só Anda Com Os Dois Volta Larga Esse Orgulho De Lado Agora Voltando Para Mim De Novo Senhor Não Permitai Jamais Que Eu Fique Sem Celebrar A Missa Um Dia Se Quer Porque Senhor Tu Sabe Que Se Eu Ficar Eu Morrerei De Fome E Eu Não Posso Morrer De Fome Eu Posso Até Morrer De Fome De Comida Natural Mas Essa Senhor Jamais Não Permita Senhor Até Que Tu Venhas Só Pararei Senhor Sim De Acordo Com a Sua Graça Com a Sua Vontade Melhor Dizendo Eu Só De 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 Celeb A Missa Senhor Se O Senhor Quiser Mas Da Minha Parte O Senhor Sabe Que Eu Não Quero Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo E a Nossa Mãe Maria Santíssima Tiga Tiga va Mai